É preciso entender que o cuidado e a saúde mental deve ser remodelado. Nos despide todo o aparato que é dame dos primórdios da psiquiatria. O ser humano não é um diagnóstico ou objeto de estudo. É muito mais que isso. É preciso lutar pela destruição do manicômio. Não somente aquele prédio alto de aspecto sombrio, mas o manicômio que existe dentro de cada um de nós. Existem dados laboratoriais que determinam a vida possível para usar esse tipo de medicamento. Ah, não, não. Outra vez não. O que é tão bom? Mas querido, não sou de Brasil. Não sou de Brasil. Não sou de Brasil. Você não estaria antes. Não me lembro. Sim. Sim. Não. Sim. Tire que o racismo fez-se que falte. Desculpa. Só que hoje ele foi. O contrário, uma pedala-lata por uma narguilha, você não estaria... Eu sou de Rio alto na céu. Como se quisesse sentir a ready. Sim, acho um desculpe. Muitos palhaços da elite são mágicos que eu combinei. Lembrei de tudo o que era o mais importante em minha vida. Eu mergulhei. E era grande, tão grande que o Maggie tinha essa coisa. O que me herdeu foi algo mais caro. Descobri o motivo. Eu não vou valer. 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 Sou uma abelha, clama de borboleta e espírito de escorpião. Há muito tempo eu estava em Burma. Eu e os meus amigos trabalhávamos para governo local. Eles queriam comprar a lealdade dos líderes tribais subornando-os com pedras preciosas. Mas as caravanas foram assaltadas por um bandido. Uma floresta ao norte de Rangu. Então nós fomos procurar as joias. Eu não sou brasileiro. Eu não sou estrangeiro. Eu sou de nenhum lugar. Eu sou de lugar nenhum. Eu sou de São Paulo. Eu sou japonês. Eu sou cariano. Eu sou português. Eu sou de Brasil. Eu sou do Brasil. Nenhuma pátria me pariu. Nenhuma pátria me pariu. Nenhuma pátria me pariu. Nenhuma pátria me pariu. Pelo acaso o que veio? É uma borboleta? De fato uma borboleta não me tornei. Do contrário do meu bela largada fumar ali. Você não estaria vindo. Eu me guardo ali. Eu sei que aí dentro eu ainda vivo um pedacinho de mim. Um grande amor não se apaga assim feito espumas ao vento. Isso é coisa de momento. Raiva passageira. Mania que dá e passa feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. E eu? Quem sou eu? Uma mulher pode dizer eu? Eu não posso dizer eu não é? Eu não era nada. Eu nunca fui nada. Eu fui educada pra ser louca. Que droga foi a que me inoculei? Ópio de inferno em vez de paraíso. Que sustilégio no impróprio lanceio. Como é que em dor genial é o meu aterismo? Nem ópio nem morfina. A que me deu foi álcool mas raro e penetrante. É só de mim que eu ando delirante. Menino tão forte que me anoiteceu. O amor comeu meu nome. Minha identidade. Meu retrato. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minha guerra e minha paz. Meu dia e meia noite. Meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio. Minha dor de cabeça. Meu medo da morte. Admito que eu errei. Mas foi apenas um desdice. E isso não vai se repetir. Eu prometo. Sim, eu. Sei que é difícil, mas... Você tem que confiar em mim. Você tem que confiar em mim. Eu... Eu juro em mim. Eu vi o que o meu programa. Eu vi. Eu... Eu vi. Eu vi. E o reality de a vida. Eu vi. Eu vi. como uma coisa viva ela ia devorando a escuridão, e era grande, tão grande que Maggie tinha a certeza de que tudo ao seu redor se consumiria em chamas no próximo instante, tudo, o gramado, a cadeira e o próprio dedo empoeirado, mas ele girou em torno de si mesmo, pensando alegre como uma criança, e cuspiu fogo mais uma vez, e o lançou bem alto no céu, como se quisesse incendiar as estrelas. Eu mergulhei no rio Estige, e senti meu corpo arder em chamas, me concentrei em um canto do meu corpo, e então me lembrei de tudo o que era mais importante em minha vida. Rod, estão tentando fuder o mundo, e você, fazendo teatrinho pra boi dormir, brincando com as últimas tendências da moda, junto com seus amigos colecionadores de comandos em ação, As palavras, estão se descontando, você está falando agora, mas no fundo eles te querem mudo, os colecionadores do fundo, eles te querem a imagem semelhança de algum fracasso do passado. Fazer as leis pensando em si próprios, hipócritas, feito padres, vamos ser condenados por amar, por fazer sexo, Nós somos parte de uma sociedade baseada no preconceito, no racismo, na mentira, tudo é fraude! Então me responda, porque dentro de mim tenho tão pouco de paciência, e como através de uma busca da alma, eu posso descobrir motivos suficientes para ser lembrado de todos esses nomes? Então me responda, porque dentro de mim tenho tão pouco de paciência, e como através de uma busca da alma, eu posso descobrir motivos suficientes para ser lembrado de todos esses nomes? Então me responda, porque dentro de mim tenho tão pouco de paciência, e como através de uma busca da alma, eu posso descobrir motivos suficientes para ser lembrado de todos esses nomes? Que arte é essa, sujo, obscuro, onde os palhaços deles são mágicos com poderes? Doido, aonde está você? O que cê tá fazendo? Eu acho que agora estou entendendo o seu pensamento Doido, também estou com medo, também estou confuso Só ainda não tive tempo de ter um colapso nervoso Doido Tu tá bem por aí Doido Doido